olá pessoal do canal tudo bem com vocês é neste vídeo pessoal vou estar ajudando alguns seguidores aí que me pediram ajuda e que estão enfrentando problemas aí com seu site wordpress com seu blog wordpress é eles atualizaram aí algumas funções alguns aplicativos começaram a dar erros ou eles foram logar e não tá mais mostrando a opção de logar enfim algum problema aconteceu no seu wordpress e você não tá conseguindo mais usá-lo é da forma correta como usava antes então neste vídeo eu vou te mostrar como você pode estar resolvendo esse problema e também esse vídeo serve para você que você que quer tanto é atualizar o seu wordpress como você que quer voltar para versão anterior siga esses passos que você vai conseguir resolver então pessoal primeiro de tudo você tem que entrar no seu servidor web então vou entrar aqui no meu e você vai seguir esse espaço tá eu vou logar aqui na minha conta e você loga aí na sua independente de qual empresa você esteja utilizando vai ser os mesmos passos tá bom e essa tela é a tela principal aqui do meu domínio tá e do meu servidor web e aqui pessoal nessa tela aqui ó eu vou entrar em cpn em todos os servidores web tem esse cpn você vai entrar no seu cpn pronto aqui no cpn aqui ó você vai ter que entrar em contas de ftp ou aonde tiver alguma informação sobre ftp você clica aqui no meu eu tenho que criar o usuário de ftp e dizer qual pasta ele precisa acessar então pessoal você precisa verificar qual é a pasta que está o seu wordpress tá bom eu vou criar um usuário aqui chamado teste aqui pessoal é o domínio tá ó o domínio vocês podem ver aqui ó que eu tenho três ó eu tenho o domínio e tem dois três subdomínios né três sites dentro de um site principal eu vou colocar aqui o site principal porque eu quero acessar este aqui pessoal você cria uma uma senha senha porque esses dados aqui a gente vai utilizar lá no ftp que eu vou explicar mais na frente então vamos lá e pronto repetir a senha e já aqui pessoal ele tá me dando a opção questão quando eu crio esse usuário de acessar apenas essa pasta não é isso que eu quero eu quero acessar o diretório principal então pessoal eu tenho que apagar tudo isso aqui ó porque aqui ó onde tá tudo certo então eu venho aqui desse aqui a cota dois dois mil megas não deixou ilimitado e vou clicar aqui ó e vou clicar aqui ó em criar e pronto pessoal meu usuário já foi criado como vocês podem ver aqui ó o teste é certo e ele vai acessar este diretório aqui como eu disse se atente a qual diretório você criou o usuário é porque é aqui onde tá todas as pastas todos os wordpress do meu site bom então vamos lá e já criei o usuário já criei o diretório e já queria senha então eu já posso é baixar o ftp e configurá-lo pessoal o ftp que eu vou utilizar é o filezilla vou deixar o link na descrição para vocês baixar tá vocês entra aqui no site do filezilla e faça um download aí para sua versão tá ó aqui para todas as plataformas e aqui para a plataforma windows ó você clica aqui ó e aqui pessoal você vai fazer o download tá você clica aqui ó e aí faça o download aí para o seu computador e eu já baixei ó a instalação é simples basta você instalar como você instala instala qualquer programa tá bom então você vai utilizar esse programa e agora pessoal a gente vai acessar o nosso servidor web pelo ftp então vamos lá vou abrir aqui o meu filezilla e depois daqueles dados lá pessoal ó você vai voltar lá no seu servidor e aqui pessoal já tem as informações configurações vamos clicar aqui ó configurar cliente ftp e aqui já vai mostrar para a gente os dados aqui pessoal vou copiar aqui ó teste esse aqui é o que é o usuário eu vou copiar e aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui o servidor vou copiar e aqui ó host e aqui pessoal a senha é a senha que e você criou aqui a porta pessoal 21 ó vou colocar aqui ó 21 e a senha vou digitar aqui ó e agora se tudo estiver ok vamos clicar aqui em conexão rápida e ele vai entrar e pronto pessoal vocês podem ver aqui ó que ele acessou aqui todos os meus sites ó passa no rh.com.br e agora pessoal a gente vai fazer a atualização do nosso site e como que a gente faz isso você vai ver aqui ó tem um passa no rh.com.br é esse site aqui que eu vou atualizar e ele vai ficar aqui pessoal ó ele fica aqui dentro dessa public html você entra nessa pasta e aqui pessoal está todos os arquivos do seu blog do seu site tá e o que que você vai fazer você pessoal vai ter que excluir essa pasta e essa pasta aqui ó você clica nela segura o ctrl clica na outra e aqui com o botão direito você vai apagar essas duas pastas lembrando pessoal muita atenção nessa hora essa pasta aqui jamais jamais pelo amor de deus você não você não trisque nessa pasta você vai apagar a admin e a include certo pessoal entendido então faça exatamente o que eu estou fazendo e vocês vão conseguir resolver todos os problemas aí dos seus sites wordpress seleciona e clica em deletar aqui ó deseja realmente excluir esses dois diretórios sim agora é só aguardar pessoal a exclusão assim que ele concluir ele vai avisar vocês podem ver aqui ó está excluindo aguarda é um pouco demorado mesmo vou dar um pausa no vídeo para não ficar tão longo tá pessoal e eu volto quando terminar a exclusão prontinho já excluiu as duas pastas e agora ficou só essas pastas aqui você não mexe e agora pessoal próximo passo é você vir no site do wordpress e clicar aqui em baixar ou onde tiver algum menu download aqui pessoal você vai descer aqui vai procurar onde tem todas as versões aqui ó e aqui nessa página você vai ver todas as versões do wordpress tá pessoal desde a mais recente até as outras que você quiser aí para quem quer voltar se você atualizou para a última versão e quer voltar para as versões anteriores é aqui tá pessoal então tá aqui a versão que eu vou utilizar aqui eu estava utilizando antes de atualizar e tava tudo bem era essa versão aqui ó então vou fazer aqui ó download dela zip e aqui pessoal você vai fazer o download tá eu já tenho ela como vocês podem ver aqui ó tá então não vou baixar já tá salva vou simplesmente agora vir na pasta que eu fiz o download após você fazer o download você vai na pasta onde você salvou e a minha está aqui ó em plugin blog e aqui pessoal ó eu vou deletar essa para não confundir vocês e essa também para não confundir vocês e aí pessoal a versão que eu baixei tá aqui ó é a versão 5.6 tá que a versão que eu estava utilizando antes de atualizar para essa aqui ó então eu venho aqui na 5.6 vou extrair tá eu espero que vocês tenham desse compactador de arquivo aí no seu computador se não tiver fácil download pronto vou descomprimir aqui pessoal esse é o último passo tá pronto concluído vocês vão ver aqui agora tá a pasta que eu vou utilizar lá então vamos voltar agora aqui ó aqui no nosso file zila ó vocês podem notar que eu deletei a pasta admin e a include né ficou apenas a content e aqui pessoal a gente vai procurar a pasta onde está o arquivo que a gente acabou de descompactar tá aqui a pasta plugin blog e tá aqui a pasta pessoal pronto vou entrar nela aqui e o que a gente vai ter que fazer agora pessoal a gente vai copiar essa pasta e essa pasta que foram as duas pastas que a gente deletou aqui do nosso servidor web então eu vou pegar do meu computador agora da versão que eu quero instalar instalar e vou jogar para dentro do servidor web como que a gente faz isso você clica aqui ó seleciona né clica nela clica na outra com segurando o control e aqui com o botão direito do mouse e aqui com o botão direito do mouse você vai clicar aqui em upload e agora é só aguardar as pastas subirem para o seu servidor web após a conclusão o botão do upload ele vai dar um aviso mas antes disso pessoal quando finalizar essas duas pastas a gente ainda vai ter que fazer o upload aqui ó de todos esses arquivos aqui ó tá de todos esses arquivos aqui ó todos todos e nessa opção quando a gente jogar para cá como são iguais depois a gente vai pedir para substituir então vamos aguardar e fazer o upload e não demora muito não e eu acho que eu vou fazer um pausa aqui no vídeo para não ficar tão longo é mas aqui ó já dá para ver aqui ó quantos faltam e ele vai diminuindo aqui ó vou dar um pausa aqui tá pessoal então pessoal aqui ó transferências completadas e agora pessoal vocês podem ver ó a pasta admin está aqui e a includes também já está aqui agora pessoal vou ter que puxar esses arquivos então você vai fazer o que você vai selecionar todos esses outros arquivos aqui ó e menos a pasta conta que a gente não deletou tá se atente a isso então selecionei todos vou clicar com o botão direito clicar em upload e aqui pessoal deixar substituir e vou marcar aqui ó utilizar sempre esta ação e vou dar um ok e notem que são poucos arquivos e já vai concluir o nosso trabalho bom então pessoal o serviço é esse fez esse serviço volta lá no seu blog no seu site o erro que tava dando no meu era esse aqui ó o editor encontrou um erro inesperado quando eu ia fazer alguma postagem dava esse erro aqui e agora eu vou acessar aqui ó e agora eu vou acessar aqui meu blog e olha aí funcionando perfeitamente vou entrar aqui nele e para ver se ainda tá dando aquele erro e é pessoal vai aparecer isso aqui ó após você fazer esse essa tarefa né vai ter que atualizar e atualiza aqui ó continuar e agora coloca seus dados e pronto já entrou aqui na nossa página e não estou vendo mais nenhum erro deixa eu entrar aqui onde tava dando o erro que era aqui em widgets e deixa eu verificar e pronto já está dando para ver pessoal quando eu ia clicar aqui pessoal dava esse erro aqui ó não abria nada tá não abria nada isso aqui ó eu clicava abria só uma tela em branco aqui com esse nome aqui ó aqui ó o editor encontrou um erro inesperado wordpress e agora já está abrindo aqui ó então já voltou a funcionar deixa eu ver também tinha um plugin aqui que também não estava funcionando e que era o ioshan deixa eu ver se eu verifico ele aqui e hoje o ioshan o ioshan o ioshan e o ioshan e tá aqui ele ó vou ativar e já voltou a funcionar também que maravilha então pessoal é o vídeo de hoje era esse para ajudar aí os seguidores aí que estavam com esse problema problema é se eu deixei de falar alguma coisa aqui ou se mesmo você fazendo isso ainda continua dando algum problema tenta atualizar a versão para menor ou para maior e verifica pessoal vai vai testando tá mas o trabalho é esse tá resumindo você vai entrar na pasta do seu site vai deletar a pasta admin e a pasta include vai baixar lá no site do WordPress que eu mostrei para vocês link tá na descrição vai copiar as duas pastas que você baixou e também esses arquivos aqui e puxar tudo para dentro do servidor e pronto é apenas isso tá pessoal valeu pessoal deixa teu like um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui